Música Oi gente, que é a B? Se não me interessa mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um One in the Chamber Aqui no canal minigame muito fera Aqui na mesa central e bom galera É o Chegente, eu tô com esse skin porque eu tô gravando Eu tô editando vídeos Para a minha viagem Então é nóis galera Se vocês curtem One in the Chamber pode deixar aí nos comentários E é nóis e apoia com like Apoia com tudo, apoia mostrando pros seus amigos E eu tô muito ansiosa Pra chegar o meu PC Meu Deus do céu Tô muito ansiosa galera Pensa numa menina ansiosa Pensa, só pensa, pensou Eu sou três vezes mais, então é nóis Vamos lá Deixa eu dar um tiro no bumbum desse cara Errei no caso Então agora já toma Ai Tá vendo, por causa desse tipo de lag Que eu fico puta Entendeu Que dá uma raiva Desgramenta isso Ô filho da mãe Consegui, consegui matar Consegui matar Ok, agora a gente chega nesse cara E... Ah não, que droga velho Uh Sai, sai Errou Errou amigo Errou amigo Ah, eu preciso Ah, eu preciso Eu preciso Eu quero Ai, perdeu Dama de queda Não tinha visto Não tinha percebido Ok, tranquilo Cara, eu tô com um coração Que maravilhoso Não é mesmo? Que maravilhoso Ó, dá pra abrir Olha isso Dá pra abrir Ah, dá pra abrir Eu achei que tipo Ah, deixa quieto Vai Ok, olha aqui É uma Pazer em secreto Isso daqui O que que é isso aqui? Eu não sei onde eu tô Não sei onde eu estou Brão Oi amigo Já toma essa fechada na bunda Então Na verdade foi bem na testa Ok Vamos Opa Foi um dano de queda mesmo Ok Vamos lá Na Na The Pig The Pig Vem cá Nossa monstro 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 Ah não Sai 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 Nossa, mítica Mítica Tô mitando Fala sério, galera Vocês falaram que não Nossa senhora, velho Agora não foi uma mitada Foi uma lixada, né bebê Lixada de unha Ai meu Deus Gente, gente, gente Gente Alguém me dá um soco Porque eu tô tão engraçadinha hoje Que tô se 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 Vamos lá Não Cai no buraco Cai no buraco Vem aqui, filha da mãe Nossa, eu jurava que tinha um cara aqui Mas ok, vamos lá Vem aqui você agora Você tá com pouca vida Oh, filha da mãe, velho Calma, galera Eu tenho que fazer muita kill Pra ganhar isso aqui Bang Nossa, acertei Mítica Vem, The Pig Ah, The Pig Pelo amor de Deus Foi uma flecha aérea, velho Tchau, The Pig Ah, pelo amor Pelo amor Fico bravo com essas coisas Oh, na testa Oh, na testa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nossa, quase que eu matei Vocês viram? Vocês viram isso? Oh, matei Boa Eu tô com Eu tô em quarto Tô em quarto Tão, tão com cozinha ainda Mas ok Vamos lá Aquele ali, aquele ali Oh Oh Nossa, zetei Mais uma Agora ali Oh, não Aqui não Aqui não Opa Nossa Errei, errei Putz grila O The Pig ganhou, galera O The Pig ganhou Eu fiquei em quarto Fiquei em quarto Na próxima Vamos ver se eu consigo ficar em primeiro Porque eu estou indo Vamos lá Ok, galera Começou aqui mais uma partidinha Mais uma partidinha E ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê a negada? Cadê a negada? Galera Cadê vocês? Só assim Só pra saber mesmo Só pra saber Eu não vou matar nem nada Só pra saber mesmo Cadê todo mundo, sabe? Só preciso saber Oh Oh Nossa Imagina se eu acertasse Imagina se Oh Oh Errou mais cedo Então vem cá Então vem cá Então vem cá Vai Ah 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 Não, não, não Não, pelo amor de Deus É 1v1 Não é pra chegar Nossa, eu odeio quando vem 30 negros Ó, acertei 1 Nossa, sabia Mano, se tiver uma treta muito louca E você acerta Tipo, dá uma fechada muito de longe Você vai acertar alguém com certeza, velho Não tem essa, entendeu? Não tem essa Vamos lá Tretem E agora eu mato você, parceiro Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo Ah, matei Matei Ah, caraca Eu acho que aquele cara é hack Isso, acho Olha Mano Mano, que fechada foi essa, Bibi? Ó Não, quase que eu acertei Quase que eu acertei Quase Por que que tá todo mundo com espada? Só que eu tô com esse bagulho aqui Daqui a pouco eu tenho Quero fazer upgrade É assim que fala? Quero fazer upgrade no meu bagulho Ok? Sai, filho da mãe Sai, filho da mãe Você acha que você pode me matar, cara? Oh 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 Ah não, velho Que raiva Oh Ah, nossa Nossa, 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 nossa Vai, vai Se matem Se matem Ok? Eu preciso matar você agora Pudu Calma, calma Mano, depois Quando eu começo a partida Eu vou procurar Fazer upgrade Nos meus bagulhinhos Porque, sério Que puta sacanagem Sabe? Eu quero fazer upgrade, cara A espada é mil vezes melhor Ah, vai Namorar o bebê Oh Na droga Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, amigo Quem está fugindo de mim? Fala Quem está fugindo de mim? Não é fugir da bebê O que que está Tocando flecha? Põe esse cara aqui Não agreda, mãe Não agreda, mãe Tretem, tretem, tretem Tretem que eu estou vazando Tretem que eu estou vazando Ok? Agora esse cara está com pouca vida Chegar na ele Vou chegar Tugutugutu Nossa, matei Agora só chega e mata esse carinha aqui atrás A droga, velho Uh Uh Ah, não Não, mano Essa espada é muito OP, velho Pelo amor Alguém me dá uma espada? Alguém me dá uma espada? Sério Eu quero aprender a como pegar espada nesse jogo Não citei, não citei Uh Fala mãe Cara, eu odeio isso Eu estou bem Eu estou muito ruim nessa partida Nossa, como eu estou ruim nessa partida Não, sabe Eu estou me adequando Eu amei o ambiente Eu estou me adequando Na verdade, não sou eu que estou ruim Na verdade, é o jogo que está Sabe O ambiente não está muito favorável Tudo mais Então, na verdade Não é a culpa minha Na verdade É culpa do mapa mesmo A filha da mãe vai matar Nossa, errou Vai Ah, não Pelo amor Essa espada é muito OP E esse cara é hack Não é hack não, galera Uh Já toma essa, então Babaquinha Uh Uh Nossa, cara Está muito difícil isso aqui Está muito difícil isso aqui Está muito difícil Tem hack até para o Under Chamber Seu duvidar tem hack para o Hide and Seek agora Pior que tem mesmo, né Pior que tem mesmo, cara Cara, por que as pessoas não vivem sem usar hack? Tipo Galera Sério Hack é uma coisa tão Mano Parabéns Você é um programa Você está jogando para você Um programa Programinha jogando para você É sensacional Não é você que está jogando Tá ligado É um programinha Que a sua mãe provavelmente deve ter Comprado ele para você Mentira Porque hack é de graça Mas ok Oh Ah, mano Eu consegui errar uma flecha Que o cara estava na minha frente, velho Pelo amor de Deus Ah, não, não, não Que raiva Os caras ficam só com o restinho da vida Ah, filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Ok Ok, calmo Calmo Atira o aéreo Nossa, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Esse cara não é hack Esse daqui Esse daqui não é hack, não Esse daqui é só um programa Que faz você ficar melhor só Mas é hack Hack? Não Uh, uh Nossa, já toma Nossa Nossa Perdi Na outra estava em quarto Agora fiquei em quinto Agora vai para primeiro ou terceiro Sério, agora eu vou ficar no top 3 Senão eu nunca mais bebo suco de laranja Sério Top 3 agora no mínimo Vamos lá Tá, galera Entrei aqui em uma partida E vocês sabem que agora É a partida que tem que ter a vitória Tá ligado? Tem que ter a vitória Ó, ó, ó Já toma Pelo amor de Deus Não consegui atirar no cara, velho Pelo amor Que? Acertei, acertei Agora você toma também Agora você toma também Ah, não Não consegui matar esse cara Não consegui matar esse cara Mas matou na mão Matou na mão Tô falando que essa daqui vai ser a partida Tô falando que essa daqui vai ser a partida Ah, não O The Pig tá aqui, velho O The Pig tá aqui O The Pig é monstro É impossível contra esse moleque Se ele for hack, eu vou sair, juro Tomou Não, tomou não Vai, vai, vai Toma Alguém tomou Não, ninguém tomou, velho Ô, Freda Ai, Freda Tem uns caras que são tão mitos nesse jogo Que não dá pra saber se é hack, entendeu? Não dá pra saber se é hack Ou a mula joga flash em qualquer lugar E acha que vai acertar alguém Depois que eu não acerta Fala que o jogo aqui é ruim Toma Acertei Agora mais um Acertei de novo Agora mais um Não Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem The Pig, vem Ah, pelo amor de Deus O The Pig já tá com 7 kills, velho Nossa, eu acertei Matei Tô em segundo Pelo menos tô em top 3 Pelo menos tô em top 3 Pelo menos já vou Já vou poder tomar suco de laranja Isso já é bom Já tô feliz Gordo ficaria feliz desse jeito Vocês acham que é como? Vem Vem The Pig, vem The Pig Matei o The Pig Já toma, né The Pig Já toma Nossa, me tem Me tem Mas eu não vou conseguir matar o The Pig Eu não vou conseguir passar o The Pig Sabe por quê? Porque o The Pig é monstro, velho Esse moleque é monstro, velho Pina Pina Matei Ah, não, não, não Não foi eu que matei 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 Vem, vem, moleque Vem, moleque Vem, moleque Vem, moleque Vem, moleque Não, matei Não, foi eu, velho Os caras tão papando kills de novo Pelo amor Pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor Não Nossa, tô com muita raiva Tô com muita raiva Desse molequinho aqui de azul E o The Pig Tô com raiva dos dois Dos dois De todo mundo tô com raiva Vou matar todo mundo desse jogo Tipo esse cara aqui, ó Esse cara que acabou de nascer Não consegui matar ele Droga Peguei, peguei, peguei Matei, matei todo mundo Matei todo mundo Tocou uma festa Matou outro, matou outro Não Consegui Tô em segundo Tô em segundo Mantendo Tô mantendo Vem, The Pig Vem, The Pig Ah, pelo amor de Deus Não, The Pig The Pig Não, não Sou amiga Sou amiga Sou amiga Errou, errou Errou, errou Errou, errou Ah, pelo amor de Deus Que raiva Vem, vem, galera Vem, vem, vem Boa Boa Aqui é o point Aqui é o point Aqui é o point Todo mundo vem aqui Pra se matar Então eu tô saindo fora Vem, The Pig The Pig The Pig Nossa, The Pig me passou, velho Que filho da mãe Juro, The Pig me passou Eu tava na hora Que eu tava na frente Do The Pig Sabe por quê? Porque é The Pig É frio de mamãe É frio de mamãe Vamos lá, The Pig Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, The Pig Além de você não matar Eu te mato Porque eu sou vida louca Nossa, fiquei em terceiro, mano Nossa, a primeira eu fiquei em quarto A segunda em quinto E agora em terceiro Sensacional 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 Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal Que é muito importante E deixa o like aí Pra apoiar o vídeo Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês Falou Falou Obrigado.